A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Acabou na fila. No segundo gol do Porto Ataque, o Porto Ataque, e no fim de banco praticamente o goleiro do Santos foi encoberto O Fortaleza faz o seu segundo gol e o Santos está, pela primeira vez na sua história, rebaixado O jogo não vai acabar na vida, o goleiro vai terminar o jogo Bombas atiradas no gramado, cadeiras atiradas no gramado e briga da torcida com a polícia militar Uma invasão no campo, o jogo na vida está... ... 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.